Vídeo, não é? Tô aqui com o Adriano Escalona, que é o rei do consórcio. A DemiCon tá batendo todos os recordes e antecipando metas. Adriano. Também com um mito como o Luiz Carlos Rec nos puxando, né? Ou seja, estando na mídia com este homem, não tem como o sucesso nos estar garantindo. Batemos todos os recordes em 2021, vamos bater em 2022 10 bilhões de reais de faturamento em território nacional. Porto Alegre, Canoas e o estado do Rio Grande do Sul está de parabéns como a gigante do consórcio de imóveis, veículos e agora serviços também. O que você indicaria para quem quer fazer o investimento na finaleira do ano? Vim conversar com a gente porque o retorno é garantido. É o melhor negócio que tem o consórcio? Com toda certeza, ou seja, você tá aguardando se autofinanciando e não precisando ir a banco buscar com os juros abusivos que estão hoje. A Demicom é o nome do consórcio.